Voltamos e falando em carnaval, mas para chamar a atenção para um problema importante, o reabastecimento dos bancos de sangue da Emomar. Assim o governo do estado montou o bloco do doador para ajudar a ir na baixa arrecadação de sangue. O centro de hematologia e hemoterapia do Maranhão, o Emomar, também entrou no clima do carnaval com o bloco do doador. Uma campanha criada para atrair mais pessoas para doar sangue antes do período de carnaval. O Felipe é doador voluntário há cinco anos. Ele chegou bem cedo no Emomar para deixar a sua contribuição, que é de extrema importância nesse período. A gente vê uma baixa, infelizmente, durante o ano, né? E quando chega esse período de carnaval, a gente vê bastante a necessidade de ter um banco de sangue grande. Porque, infelizmente, acontecem acidentes e acontecem a necessidade de ter mesmo sangue para doar, né? Além dos atendimentos de cirurgias eletivas e de pacientes transfusionais regulares, naturalmente o carnaval apresenta um aumento de atendimentos emergenciais. No período carnavalesco, menos doadores se fazem presentes. E foi a partir deste quadro que surgiu a ideia de reforçar a campanha de doação. Primeiramente, ressaltar a importância da doação de sangue, seja ela em qualquer momento. E no segundo ponto, como a gente está vivendo agora um pré-carnaval, a gente ressaltar que, nesse período, a gente tem um efeito duplo que impede e prejudica um pouco a doação de sangue. Com o slogan Bloco do Doador, antes do carnaval chegar, venha seu sangue doar, a campanha prevê coletas externas de incentivo à doação. Nossa intenção com essa campanha é realmente sair desse estado crítico e realmente conseguir passar o período de carnaval, que é um período onde a gente já tem uma baixa muito grande. E a gente tem maiores solicitações, porque a demanda aumenta com acidentes, com o período carnavalesco, férias, e aí acaba realmente aumentando as solicitações de sangue. Nós estaremos funcionando em todos os nossos hemonúcleos normalmente e nós também vamos para as ruas. Então a gente está definindo alguns locais e que a gente vai estar nas ruas também estimulando e atraindo os doadores. Entre um doador e outro, é possível observar cadeiras ainda vazias. A falta de doadores repercute diretamente na redução do estoque de sangue armazenado. De acordo com o Emomar, há somente 42 bolsas de sangue do tipo sanguíneo O positivo à disposição. Já o tipo sanguíneo O negativo, aquele que é mais utilizado em situações de emergência, o Emomar informou que só tem apenas duas bolsas no estoque. Bem, antes de encerrar, vamos falar sobre os dois alertas emitidos pelo Inmet, alerta laranja e alerta amarelo, sobre o perigo potencial das chuvas intensas no Maranhão. O aviso serve até às 10 horas da manhã de amanhã, terça-feira, com riscos de alagamentos, ventos fortes e desabamentos. Essas foram as nossas informações de hoje. Começo de semana, amanhã tem muito mais. Boa noite, tchau. Tchau.